E no ano passado, a Santa Casa de Penápolis fechou as portas depois de uma grave crise estrutural. Os atendimentos foram retomados pela Prefeitura por recomendação da Justiça. Agora, um ano depois, nós voltamos para conferir como está a situação. O preocupante é que pouca coisa mudou. Em média, 70 pacientes são internados por mês na Santa Casa de Penápolis. Só que esse atendimento é oferecido com a mesma estrutura que o hospital tinha em maio do ano passado, quando foi fechado pela antiga administração, que alegava faltar até medicamento. De lá para cá, quase nada mudou. A situação é de desespero, é calamitosa, não se melhorou em nada, pelo contrário. Quando nós suspendemos o atendimento, nós o fizemos por exigência do diretor clínico e do chefe de enfermagem. Quais são os principais problemas que afetam a população? Primeiramente, a parte elétrica, que a qualquer hora pode acontecer o caos. Queimar transformador no meio de uma cirurgia, falta energia elétrica, o gerador está queimado também. Esse é o problema que mais nos aflige. Os problemas financeiros da Santa Casa de Penápolis ainda não terminaram. O hospital é mantido com repasses dos governos federal e estadual e também da Prefeitura. Mas no final do mês, essa soma não tem sido suficiente. É que os gastos mensais com medicamentos, funcionários e toda a estrutura para atender os pacientes, gira em torno de 1 milhão e 200 mil reais. A atual administradora do hospital conta que fecha o mês com saldo negativo de 200 mil reais, já que a maioria dos atendimentos é feita pelo SUS. Aumentam as despesas, mas não aumentam as receitas aqui para a gente. Então, tem sido um ano bastante difícil. É com uma luta muito, muito grande que a gente tem mantido a Santa Casa aberta. O rombo no orçamento só não é maior, graças à população, que tem contribuído principalmente com doação de alimentos. Os moradores também ajudam com valores a mais, pagos na conta de água, que depois são repassados ao hospital. Depois de a gente saber que tem mais de 86 santas casas no estado, que foram fechadas para a gente, é um motivo até de alegria dessa Santa Casa estar aberta e atendendo a população. Então, só que nós temos projetos, sim, tem que ter o projeto, tanto para a parte elétrica e o salário dos funcionários não é nenhum projeto, não é um direito deles, que vai ser estudado para ver como é que nós vamos conseguir incorporar e não dar um aumento muito grande nas despesas do hospital. Quem precisa da Santa Casa, igual ao filho da dona Maria, e como a dona Rosalina, que acabou de passar por uma cirurgia, esperam que a notícia do fechamento do hospital nunca mais se repita. Eu preciso pela saúde, né? Porque se não for aqui, para onde que eu vou? Sem esse hospital, como que ele vai fazer, né? Precisa, a população precisa. A população toda precisa, a região toda precisa, né?